Depois do Avengers Compound Battle 2019 e do Avengers Endgame Final Battle 2021, em 2023 recebemos o 76266 Endgame Final Battle. Três conjuntos a representar a mesma cena, com nomes muito semelhantes e características muito idênticas, principalmente os dos primeiros. Mas este 76266 trouxe um conceito algo diferente. Entretanto, o ano passou e deverá ser retirado do mercado este ano. Por isso a questão é, vale a pena comprar? Começando pelo principal, o conjunto contém 794 peças e um PVP de 105 euros, 100 dólares ou 95 libras. É um preço por peça pelo menos em euros acima de 13 cêntimos, que é muito elevado, mas nada que não estejamos já habituados, principalmente depois de sets como o 76281 X-Man Jet e o 76262 de Rupti. Representa, como o nome indica, uma cena da batalha final de Endgame, linearamente em parte em que todas as heroínas se juntam e tendo a proteger a manopla do infinito, antes que tenham-nos voltado pela mão. Claro que nem todas estão aqui apresentadas, mas a situação até é bem porrada. Ao todo temos 7 figuras, sendo que uma delas é a figura gigante de Thanos, aqui com uma cabeça com membro nobre. Temos também Captain Marvel, Wasp, com micro figura, Ok, Suri. Todas elas já terem surgido noutros conjuntos. Falta ainda falar de Scarlet Twitch, também repetente, onde salienta o elemento de tecido que a mesma tem, e Valkyrie, aqui com uma capa azul, mas com um torço exclusivo, por mais até o momento. Eu sei que este não é um set com a 100 cêntimos, mas poderia ter sido incluído algum detalhe nas pernas ou braços nas minifiguras. Confesso que a minha primeira opinião quando vi o set não foi das melhores. O fator de preço deixou-me com uma perna atrás e pareceu-me uma construção muito pobre com pouco conteúdo. Mas também tenho a admitir que depois de construir o set, mudei radicalmente a minha ideia sobre a unha. Não querendo entrar em grandes spoilers, durante a cena o quartel general dos Avengers é destruído, portanto, e são essas as ruínas que vemos no set, e este caso o grande A não tenha esclarecido. Aqui vamos construir uma parte destas ruínas, incorporadas numa estrutura circular que se abre através de inspeleitos, mostrando-nos por nós. São várias easter eggs, como a joia do tempo, o escudo do Capitão América, ou Bionni, detalhes esses que só são revelados ao abrir a base estrutura. O outro pormenor é a carrinha de Ant-Man, quer dizer, na realidade era de Lewis, e de certa forma salvou o universo. Partes das mesmas são escondidas entre os escômodos, mas a traseira bem visível e abre-se, revelando o túnel quântico que dá acesso ao reino quântico. Num dos vídeos estão também as referências da personagem interpretada por Paul Wood através de stickers. Aliás, do conjunto contém alguns autocontos, sobre a maior parte são rastas para colocar em algumas taulas brancas para simular pedras ou trecholos partidos. Pena que os stickers não sejam transparentes, já que existe uma clara diferença entre o branco deste e o das peças. Depois construindo, é hora de colocar as figuras. E foi tudo pensando em grande estilo. A leg tem criado algumas peças nos últimos anos que permitem dar mais destaque às figuras pela maneira como são colocadas nos escenários. E a bar curva transparente é perfeita para isso. E basicamente estamos no centro, sendo quase como um saco de pancada deste universo nem de minhas figuras, colocadas de forma estratégica. Captain Marvel e Scarlet Witch colocadas em barras curvas. Okoy pendurada num pilar, Suri no topo de outro, e de forma imponente, acabada de sair de um portal, Valkyrie e seu cavalo ao lado, possível cair dos aparelhos do mesmo lado. Em jeito de conclusão, gostei mesmo do set como conjunto de exposição. Surpreendendo pelo positivo no que toca a construção, com muito mais para construir do que a imagem da caixa já estava antevendo. A construção é compacta, sólida, tem alguma jogabilidade, com a possibilidade de o abrir, revelando mais problemas e easter eggs, e até a brincar com as várias formas para atacar tantos. Claro que nem tudo é bom. Os stickers mostram uma tonuidade diferente, e isto é algo que a leg tem que pensar. Mas talvez este termine um furo transparente para resolver a questão. Uma boa parte desta cena é passada com os heróis a defender da manopla do infinito, e evitar que caia nas mãos do vilão. Apenas uma joia está aqui representada, que claramente ficou a faltar a potência da mesma. As figuras também podiam ter mais algo extra, embora perceba que algumas delas já foram representadas anteriormente nesta mesma cena. E por fim, tenho que obviamente falar do preço, passando por algo excessivo. 85€ seria mais do que aceitável. No entanto, gostei mesmo do set e recomendo mesmo a sua aquisição para a coleção. É uma excelente peça de decoração e ficaria ainda mais a ganhar se surgisse outros para o complementar com mais heróis e vilões. E há espaço de manobra para isso, certamente. É uma boa aquisição, especialmente se for comprado com desconto. E por aí, afastas do Marvel e do Endgame, qual é a vossa posição sobre este set? Deixem-nos as vossas opiniões nos comentários mais abaixo. Obrigado a L.A.G. e a L.A.P.L.I.V.E. do conjunto da review, as opiniões sobre eu mesmo, sobre a minha interresponsabilidade. E não se esqueçam de deixar gosto, compartilhar e subscrever o canal. E nos próximos dias, terão mais reviews com muita Disney à postura. Muito importante. Muito bem.